Estamos chegando aqui numa praia Como é o nome dessa praia, Milano? Essa é a do Tupé, né? Praia do Tupé, deserta em pleno sábado Mas é isso aí Estamos chegando aqui na comunidade do Tupé Praia do Tupé, Rio Tarumanzinho Nosso barco aqui, Alberto Sisto Dona Maria, a senhora já tinha vindo aqui? Eu já vim na praia do Tupé diversas vezes Mas eu não estou reconhecendo não Pois é, eu também não estou reconhecendo Até porque a praia do Tupé É a essa hora, sem ninguém, né? É difícil É o pedido da filha da Nil Para o manzinho, né? Rapaz, é fundo aqui O barco está passando uma bola Ele vai Ele vai parar já de frente Pra água do Igarapé mesmo, né? Belezas da Amazônia Nós estamos aqui